Em bicho renovado, em coisas diferenciadas A Alex BNH que vai mandando assim Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar um pau Ela falou que não ia beber as amigas embrazando Deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar um pau Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ela desce, ela sobe, 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 ela desce, ela tá suado Manu, como a bela tá no bairro Mãe, com mais a bela tá no bairro A sua querida tá pra suar A sua querida tá pra suar Mãe, com mais a bela tá no bairro A sua querida tá pra suar A sua querida tá pra suar E a gente renovada em coisas diferenciadas Olha que se vai pragar que vai mandando assim Ela falou que não ia beber as amigas Embrazando deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Mãe, com mais a bela tá no bairro Vai tomar o pau Mãe, com mais a bela tá no bairro Mãe, com mais a bela tá no bairro Mãe, com mais a bela tá no bairro Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Tá sua querida tá suar Tá sua querida tá suar Tá sua querida tá suar Mãe, com mais a bela tá no bairro Cáscoa querido tá suado Cáscoa querido tá suado